A história do Marcelo, deixa eu contar algumas coisas aí da passagem do Marcelo, que antecede o Marcelo que todo mundo conhece. O Marcelo, ele veio num momento, ele nasceu num momento especial, era muito querido e muito desejado. Eu tinha três filhos já, quer dizer, eu tinha duas meninas e o Silvio, e o Marcelo foi muito desejado. Ele nasceu e era um menino rosado, forte, grande. E as primeiras coisas, a primeira passagem do Marcelo, a primeira grande marca do Marcelo, que pouca gente sabe, porque só ele e a mãe, eu e a mãe dele sabemos disso, foi que nós fomos morar em Petrópolis e o Marcelo teve uma crise de asma e acabou que eu chamei o pediatra, eu achei que ele estava estranho, e o pediatra, esse menino tem uma hora de vida, nós temos que resolver isso já. Então, nós levamos para o hospital, ele começou a tomar um assoro, uns 40 minutos, uma hora depois, ele estava rosado e já querendo se levantar, e ele era pequenininho, querendo se levantar e tal. Então, ele sempre foi esse guerreiro, um camarada que aparecia nos momentos mais incríveis e desaparecia também nos momentos mais incríveis. Mas, depois disso, passado algum tempo, o Marcelo tomava tombo, batia, quebrava queixo, quebrava cabeça e nunca chorava. Eu achei que esse menino tem algum problema, não é possível, todo mundo chora porque ele não vai chorar, a dor é para todo mundo. E aí eu cheguei e comecei a catucar ele assim, Marcelo, está sentindo alguma coisa? Repai, não me chateia. Sabe, aquele que era muito do estilo dele, mas essa questão era o domínio que ele tinha sobre si mesmo. Ele tinha um domínio, um controle fantástico. Quando a questão de São Paulo tem um passo aí importante. O Marcelo, quando estava na Austrália, e uma vez ele ligou para mim e disse, olha, Marcelo, vamos combinar o seguinte, você precisa voltar para cá porque eu estou indo morar em São Paulo de novo e eu acho que é uma oportunidade ímpar para você desenvolver aquilo que você sabe fazer. Então, e vamos lá, as portas estão abertas, é uma questão só de você chegar. Ele demorou um pouco, mas quando ele voltou, eu trouxe ele logo para São Paulo e apresentei ele na Companhia Atlético e foi daí que a coisa começou a explodir. isso pelos idos de 86, 87, por aí, 87, talvez. Ele estava na Austrália, veio da Austrália e veio logo direto para São Paulo e foi morar comigo. E foi quando eu apresentei na Companhia Atlética e deu os primeiros passos com o jiu-jitsu. Mas com o Marcelo de uma personalidade incrível, ele fazia amizade com a maior facilidade e imediatamente as pessoas começaram a ver aquela figura diferente, fazendo uma coisa diferente da maneira como ele fazia. E ele ia para a praia, ia surfar e trazia um monte de amigos. Tanto que quando eu assumi a academia que era dele, ali no Itaim, ele tinha 80 e poucos alunos, 10 pagavam, os outros eram amigos. Ele dizia, não, esse é meu amigo, esse fica aí porque é meu amigo. Eu falei, Marcelo, mas isso aqui é um negócio, você tem que pagar aluguel. Não, não, esse cara é meu amigo, não pode mandar embora, não. Foi difícil eu conseguir ajustar aquilo que ele arrumou lá, que era uma academia de amigos. Mas só o Marcelo era capaz disso. Mas ele juntava, pegava todo mundo, não importa. Para ele era absolutamente irrelevante a origem da pessoa, nível social. Para ele não importava, era amigo. Ele virou amigo, então está resolvido. Então, quando ele veio para São Paulo, nós fizemos até um seminário na academia do Otávio de Almeida. E esse seminário, um pequeno seminário, havia um, parece que o Otávio no dia estava lembrando, parece que 12 faixas pretas, que era tudo que havia em São Paulo. E a gente fez um trabalho bacana, com a presença do Marcelo e do Silvio também, e foi um sucesso enorme. E imagina só, daquele momento, estou falando aí de 87, 88, daquele momento para a atualidade, você vê o que São Paulo explodiu. Como disse o Fernando, isso é fruto exclusivamente dessa dedicação, desse entusiasmo, dessa vibração positiva que o Marcelo tinha, que começou a encher a academia, começou a trazer gente de todo lado, começou a trazer gente do Rio, a gente fazia seminário na academia do Chigueto Yamazaki, do tio, do Fernando, fazia seminário lá e vinha gente do Rio. Às vezes tinha mais gente do Rio do que vinha gente de São Paulo. Porque o Marcelo, sabe, ele mobilizava todo mundo. Então, o passo inicial do Marcelo de São Paulo foi nesse momento. Porque o Mário, meu irmão, só para eu ter uma curiosidade com relação à cronologia, o meu irmão foi quem me levou ao Marcelo. O meu irmão foi a primeira pessoa que falou, Fernando, tem um cara aqui na training club, lá em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio. Ele falou, tem um cara aqui que treina jiu-jitsu, que dá aula de jiu-jitsu, está dando aula aqui. Ele falou, ele me chamou para treinar, ele me bateu de um jeito que eu nunca apanhei tanto, Fernando. Você precisa vir aqui treinar com ele. Eu falei, o que é? Ah, Marcelo Berg. Ih, não dei bola. Mais para frente, que aí eu já comecei a treinar um pouquinho na academia do Otavinho, foi quando eu acho que o Laje me chamou para aquele... Não sei se o senhor lembra, a primeira Copa Gallery de jiu-jitsu. Lembro, lembro. E aparecia o senhor, a Alice e o Marcelo. Que eu ainda comentei para todo mundo que parecia três deuses entrando dentro do campeonato. Porque o campeonato parou, a gente não sabia quem era, né? O senhor lembra desses fatos aí? Lembro, lembro, lembro. Eu me lembro. E aí me lembro, inclusive, que ele me apresentou. Ah, está aí, ó. Essa aqui, eu estou aí, ó. Aí, olha. Caramba, é. Foi meu primeiro campeonato de jiu-jitsu. Eu sou esse palitinho primeiro da esquerda aí, ó. Ah, rapaz, aqui. É. Caramba. E isso foi aonde? Isso foi aonde? Isso é a Copa Guerra. Aquela academia do Roberto Laje lá na Lapa. Ah, foi na academia do Roberto Laje. Está certo. Aí eu lembro que o senhor entrou, o senhor subiu, está vendo? Em cima da minha cabeça tem um monte de gente aí. Aham. Aqui. É. Aí eu lembro que o senhor ficou aqui em cima com a Alice. Aí fizeram uma chave de campeonato para o Marcelo. E o Marcelo bateu em todo mundo em menos de cinco minutos. É, foi. Foi aí que ele fez uma luta com o judoca, que era conhecido. Valtão, Valtão. Isso foi isso. Até que estalou o braço, o rapaz. Isso, isso. Foi, foi. O cara era temido na Lapa. Todo mundo temia o cara. É verdade. Interessante isso. É porque o camarada... E ninguém conseguia bater no cara. É, o camarada tomou a chave de braço dentro da guarda. E aí ele levantou e levantou o Marcelo. Porque no judô era mateio e parava a luta. Então ele fez aquilo. Só que na hora que ele levantou, estalou o braço. Porque estava muito bem pego. Então não tinha jeito. E ele reclamou. Ficou chateado e tal. Bateu, socou o chão, né? É, bateu. Você tem que bater. Bate, bate que resolve. Ele levantou socando o chão, né? Exatamente. Ficou muito irritado. Coitado do rapaz. Mas enfim. É, eu me lembro disso aí, claramente. Mas agora eu me lembro quando ele me apresentou a família Yamazaki toda. Que foi num campeonato, se não me engano, de Greco-Romana. Isso, foi um campeonato que eu lutei em 88. Copa Bandeirantes. Isso aí. Que eu ganhei do peruano. Papai, você tem que conhecer. Você tem que conhecer essa família toda. Você tem que tal. Aí me levou lá e foi... Eu me lembro que aí eu conheci todo mundo. É, foi isso mesmo. Foi isso aí. Mas essa questão, foi aí. Você imagina quanta gente tinha lá nesse campeonato. Quanta gente já interessada. Mas eram todos principiantes, né? Tinha pouca gente que tinha algum background, um lastro maior. Mas o que mais impressionou foi essa primeira reunião que a gente fez na Academia do Otávio. Isso para convidar os professores de São Paulo. E tinha um... Segundo o Otávio, eu não me lembrava do número. Ele não tinha 88, gente. Imagina só como é que a coisa explodiu a partir daí. E eu com o Marcelo, a divulgação que ele fazia, ele estava sempre na imprensa. O pessoal dava muita cobertura para ele. Então, eu achei interessante, falante e tal. Alegre para caramba. A televisão começou a aparecer. Começaram a fazer entrevistas com ele. E era... Agora, como era um ET mesmo. O Marcelo, ele tanto aparecia como desaparecia com a maior facilidade. Caiu o Marcelo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, saiu do ar. Pode estar aqui, pode estar na Austrália. Pode estar em qualquer lugar. Ô, Mestre, deixa eu fazer uma... Vou voltar um pouquinho, que eu quero fazer uma linha do tempo que é mais fácil para a gente ir lembrando. O senhor falou de várias coisas interessantes aí, que eu realmente não sabia, que eu vi inclusive naquela matéria da Tripe, que eu achei super interessante, né? E é justamente, falou exatamente isso que o senhor falou, que ele não sentia dor, né? Ele não sentia dor. E isso daí é uma coisa, assim, incrível, né? Porque criança, você não consegue realmente, né? É nato da criança chorar, né? É nato, né? O senhor chegou realmente a achar que ele, eu vi lá pela... Tinha algum problema, mas assim, hoje, provavelmente, ele seria realmente, talvez, encaminhado para um psicólogo até, Mestre. Mas ele foi. Porque ele era fora da média, né? Ele foi. Ele foi encaminhado para o psicólogo. Tanto pressionaram, eu era contra a ideia, mas pressionaram. E ele foi, ele chegou a tomar medicamentos durante muito tempo, sabe? Agora eu não consigo... Com quantos anos mesmo? Mais ou menos? Ah, com quatro, cinco anos. Já começou. E eu levava ele até o dia que eu levei. Quando mudamos aqui para São Paulo, isso em 71, em 71, o Marcelo tinha, quantos? Seis anos. Não, em 71, ele tinha sete anos. Então, mudamos para São Paulo, ele foi também, foi colocado num psicólogo e tal. E eu, muitas vezes, fui buscá-lo e ele estava na porta. Eu disse, Marcelo, você está na porta? E era na Alameda Santos. Eu disse, como é que você está aqui na porta, viu? Você não pode ficar na porta. Não, não quero ficar mais lá dentro. Não quero mais ficar aqui, não. Aí eu digo, então, você está certo. Aí tirei ele do psicólogo. Agora o psicólogo havia outra. Vamos trocar para frente. E havia muita gente interpretando coisas do Marcelo. Quando ele era um caminho ativo para caramba, e achavam que a superatividade dele devia ser controlada. Não tinha controle. Quer dizer, à medida que ele foi liberado de todo medicamento, de todo esse tratamento que se tentava fazer com ele, ele era uma pessoa absolutamente normal. Ele só era um sujeito fora do nosso tempo. A única diferença. O mestre estava muito adiante. Como era a resposta dele no tratame, mestre, nos treinos assim, de pequenininho? Como era isso? Porque isso no tratame a gente sempre... A gente vê e essas pessoas respondem muito bem, não é? É. O Marcelo no tratame, eu o levei bem cedo. Ele começou a treinar, ele treinava. Mas era aquele menino difícil de você trabalhar no sentido de... Você pegava ele em uma posição, se ele fosse no achado de braço, tranquilamente, alguma coisa. E o menino não queria bater. Ele disse, não estou sentindo nada, vou em frente e tal. Então, ele sempre foi... Ele sempre foi um... Não era por falta de dor, não. Eu sabia que ele estava sentindo dor, mas era pela raça dele. Ele tinha uma determinação. E no tatame, desde os primeiros passos que ele deu, ele sempre foi na academia do João Alberto. Até houve um fato curioso. Eu acho que ele tinha quatro ou cinco anos, na academia do João Alberto em Copacabana. E eu botei ele lá, depois eu botei o Silvio primeiro, depois eu botei ele. E um dia o João Alberto me chamou e eu falava, pelo amor de Deus, não traz mais o Marcelo, não. Eu estou perdendo um monte de alunos aqui. Ele bate em todo mundo. Porque ele era um guerreiro, ele sabe? Não é para lutar? Então, vamos para lutar. Então, ele é Scott, cinco anos de idade. E era assim... Agora, eu tinha muita queixa dele, normalmente, era da escola, né? Mas não é que ele fazia mal a outras crianças, não. Ao contrário, ele defendia as crianças. É que ele criava uma situação, sabe? Às vezes, que era um pouco rebelde, sabe? Não queria acatar muito essa questão de ordem, esse negócio todo. E eu até ouvi um episódio dele uma vez, em que ele chegou, a diretora da escola me chamou, chamou a minha, a mãe dele, e disse, olha, o Marcelo fez um absurdo aqui, nós não vamos poder continuá-lo. Eu disse, o que ele fez? O que aconteceu? Não, ele deu um pontapé na mãe de um aluno. Aí, eu queria saber o que antecedeu o pontapé. Não, porque ele teve um atrito com o aluno, e parece que dominou o aluno lá, uma coisa assim, e o aluno foi fazer queixa em casa. E a mãe foi na escola e pegou o Marcelo pelo braço, com as unhas, né? Cravou a unha no Marcelo e começou a pegar. E o Marcelo deu um pontapé. E eu disse, ele fez muito bem, minha senhora. Ele fez muito bem. Ele vai apanhar de alguém? Não vai. Então, ele fez muito bem. E, para mim, se quiser tirá-lo da escola, tira. Que, aliás, era o que mais acontecia. Era sair da escola. Ele entrava na escola, um pouco tempo, quando alguém chamava, diretoria chamava, disse, ah, tem um problema e tal. Mas era mais uma questão de saber. Não era uma rebeldia, no sentido do mal, nem no sentido, não. Ele não aceitava essas coisas, e, quando não aceitava, ele não aceitava. Pronto. E quanto a essa questão em relação com as crianças, todas as crianças menores, ele era o protetor. Ele era o protetor. Tanto que ele me pedia dinheiro numa escola, ali no Botafogo, no Rio de Janeiro, ele me pedia dinheiro para fazer um lanche. Ele era o único que conseguia burlar a vigilância na escola para ir até a grade da frente para comprar bala num baleiro que tinha ali para lidar para as crianças. Então, sabe, ele sempre foi assim. Digo, eu senti na pele porque eu tinha um guarda-upa cheio de roupa, uma vez cheguei lá, não tinha mais nada. Ele disse, olha, os pobres estão precisando mais do que você. Você pode comprar, eles não podem. Então, era assim, ele tinha esses rompantes, essas coisas. Ô, mestre, assim, de todas as entrevistas que a gente fez ou que eu queria fazer, faltaram poucas, o senhor, vamos dizer assim, está sendo um dos últimos e com esse colhimento de depoimentos, a gente descobriu muita coisa. Então, lhe pergunto, porque assim, é unânime todos que falaram, inclusive muitos falaram igual com as mesmas palavras, às vezes. Ele transformou a vida de muita gente. Isso ficou claro aqui para nós, né? E o que o senhor acha, ele tinha uma missão muito específica, ele veio para causar um impacto, não é? Foi. É, com certeza. O Marcelo era um missionário e como missionário ele tinha as suas colocações filosóficas e comportamentais que eram extraordinárias. Ele não tinha distinção alguma com quem quer que fosse. Claro, era covardia, ele não admitia covardia, não admitia arrogância. Parece que aqui tem uma mensagem aqui, sua conexão com a internet sabe, ok. Enfim, então, ele tinha essa questão com arrogância, ele não admitia em hipótese alguma. Alguém com, sabe, com a pose e querendo se sobrepor a qualquer outro, ele não admitia isso. Ele era um cheiro 100% pela igualdade no relacionamento com todas as pessoas. E por isso ele era muito querido, por isso as pessoas o admiravam e queriam estar permanentemente na companhia dele. Era incrível, o Fernando deve lembrar bem disso. Sabe, era dia e noite. Porque o Marcelo, inclusive, era incansável. Era dia e noite. Se você desse chance para o Marcelo, ele se conduzia para fora, terminava o dia de treinamento, ia para a noite, no dia seguinte de manhã estava de novo na batalha, que era difícil o pessoal acompanhar, o pessoal aguentar o ritmo que o Marcelo impunha na vida dele e, consequentemente, os amigos que queriam se acompanhá-lo. Agora, eu não sei de uma constância, ele morava onde podia. morava aqui, morava aqui em São Paulo, morava no Rio, ia para não ser aonde, ia para não ser aonde. Volta e meia, tinha que procurar o Marcelo para ver onde ele estava. E ele sumia, sem o menor aviso prévio. mas, com certeza, o principal aspecto que as pessoas enfatizam é justamente essa condição de amizade. O amigo era o amigo e, meu caro, ele não abria a mão e não permitia que ninguém fizesse qualquer coisa contra o amigo dele. Isso era uma coisa vital. Nessa linha entre pai e filho, imagino que o senhor muitas vezes deve ter perguntado, indagado para ele, olha, filho, dessa forma que o senhor está coisindo a vida, estando desprendido de tudo, qual era o feedback que ele dava? Porque eu fico muito curioso para saber um cara com um coração tão bom desse, desprendido da matéria também, dos bens e tal. O que ele falava? Não, pai, o que ele falava? Eu sempre digo, pai, você tem que largar de ser materialista, cara. Você está muito preocupado com a roupa que você tem no guarda-roupa, você está muito preocupado com o carro que você tem na garagem, você está muito preocupado com isso, com aquilo, com a tua aparência. Larga tudo isso, isso não adianta nada. Isso aí não te traz felicidade. A tua felicidade será no momento em que você deixar de fazer tudo o que você faz e se transformar num professor de jiu-jitsu exclusivamente. E não ocasionalmente como eu fazia. Eu dava aula todos os dias, em todos os lugares, mas não me dedicava e nem vivia do jiu-jitsu. Ele dizia para ele, ele dizia para mim, o dia que você mudar, o dia que você se dedicar a isso, você vai transformar a sua vida. E a gente tinha umas discussões, às vezes, até bastante acaloradas. E essas discussões terminavam muitas vezes, ele virava as costas para um lado e eu para o outro. A gente ficava sem falar. Aí ficava sem falar e dois dias depois ele aparecia, papai, eu te amo. Aí, meu cara, acabava... Quantas vezes eu já presenciei isso, né? Foi. O pai dando o conselho para o filho, o filho pegava, botava a mão no ombro, abria aquele sorrisão, papai, papai, deixa esse assunto para lá. Exatamente. Quantas vezes eu vi isso, eu presenciei isso. Exatamente. Muitas vezes eu vi a discórdia, aí o Marcelo falou, vamos passar na casa do papai. Vamos. O senhor Flávio morava numa casa bonita ali, um pouquinho mais para cima da casa do Marcelo. Exato. eu falei, vamos lá. Não, preciso falar com o papai que a gente está sentindo falar, preciso ir lá dar um beijo nele. Aí tocava a campainha, nem esperava, já abria o portão, abria a porta da casa, papai, está aqui. Te amo, papai. Ia lá, dava um beijo, aí via as crianças, falava com a Alice, Marcelo, para, não, não, estou indo embora. Fernando, vamos embora. Aí já me arrastava para o outro lado. É, parecia um fantasma, ele entrava e sumiu. era assim, mas ele tinha esses rompantes e era uma coisa incrível, incrível, porque, para mim, eu sou um camarada mais, sabe, mais, como é que se chama, organizado, metódico e tal, pragmático e tal. O senhor Flávio é muito organizado. O senhor Flávio é organização americana ou até inglesa, porque é tudo muito organizado. Muito, 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 muito. E com o Marcelo é exatamente o oposto, não tem nada de organização, ao contrário, a organização dele estava no rompante, aquilo que acontecesse na hora. Agora, essa questão, esse lado humano do Marcelo é extraordinário, porque ele fazia isso comigo, para a nossa relação de filho e pai, de pai e filho, mas, como disse o Fernando, quando ele botava o meu nome, papai, vem cá, vem cá, deixa eu te contar um negócio, isso aí não vale nada, rapaz, não faz isso não, faz o que eu estou te falando que vai dar certo. Estava conselho, estava conselho, ele ia lá para a casa, sentava lá em casa, vem cá, vamos sentar aqui, a gente sentava dentro do guarda-roupa, o jeito de escolher o lugar mais incrível, vamos sentar aqui, vamos sentar aqui, aí, agora me ouve, você precisa me ouvir, você está fazendo muita bobagem, você está, eu disse, Marcelo, essa é a minha vida, sempre foi a minha vida, papai, muda, muda, na hora que você mudar, você vai ser feliz, e não é que o bicho já está certo, rapaz, na hora que eu mudei, na hora que eu me dediquei 100%, aconselho dele, a minha vida mudou, e rapaz, foi uma alegria extraordinária, que perdura. Acho que foi uma alegria para todos, não é mestre? Porque, acho que o senhor fazia negócio de organizar a corrida, não era isso? Exatamente, a comunidade do jiu-jitsu ganhou, eu não sei da comunidade da corrida, mas eu acho que a comunidade do jiu-jitsu é agradecida até hoje, desde o momento que o senhor parou com o negócio da corrida, que o senhor não tem nada a ver com corrida, o senhor tem a ver com jiu-jitsu, eu acho que a partir do momento que o senhor deu esse passo, nós ganhamos, todos nós ganhamos. Sabe o que acontece, Fernando? O que mais marcante para mim foi a frase do Marcelo, quando ele virou a sua mente e disse exatamente isso, rapaz, larga esta vida material que não vai te levar a lugar algum, você é um camarada de sucesso no que você faz, você é um profissional de marketing altamente conceituado, mas você é mais professor de jiu-jitsu do que profissional de marketing, você tem uma qualidade como professor de jiu-jitsu que eu não conheço outro, eu disse, Marcelo, você é aluno do Hélio Greci, do Rickson, papai, você é um monstro dando aula de jiu-jitsu, sabe, aquele negócio me tocou, não com a vaidade, me tocou aqui, me tocou lá no fundo, eu disse, cara, se o Marcelo, que é essa figura extraordinária dentro do jiu-jitsu, é um guerreiro fora de série, se o Marcelo tem essa visão, eu disse, sabe, eu devo ter alguma coisa, ele disse, você tem isto como missão, e virei missionário. agora foi curioso, porque eu despenquei, eu tinha uma vida soberba, eu estou tranquilo, e aí, meu cara, de um dia para a noite, marquei tudo, 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 de um dia para a noite, aí eu ainda cheguei em casa, disse para o Alício, olha, vou mudar de vida, o que você vai fazer? Eu disse, eu vou ser professor de jiu-jitsu exclusivamente, nós vamos tomar um caldo aí agora, vai ser duro para caramba. Ela disse, vai em frente, eu estou aí, e sabe, estamos aí. Agora, o mestre, então, só que tem uma coisa que as pessoas não enxergam, elas ficam nas entrelinhas, eu acho que esse é o segredo, quando você vê um cenário desse que eu estava falando, primeiro, é que assim, me fica bem claro que o Marcelo, ele tinha uma característica de gênio, gênio que eu digo esportivo, isso é quase que um padrão, você pode ver que 99% dos gênios esportivos, eles são gênios no que eles fazem, só que a vida geralmente administrativa e financeira, se não tiver alguém para cuidar, eles são assim, zero, eles têm aquele talento nato para o esporte, mas por isso que esses jogadores hoje, enfim, tem alguém que cuida dessa parte especificamente, que eu acho que era o caso do Marcelo, então, acho que esse é o primeiro ponto, ele tinha essa característica de gênio, mas as pessoas esquecem também, e vê que essa dupla, na verdade, é que deu certo, porque se não fosse o senhor estar vindo aqui, vindo para São Paulo também, o Marcelo, será que o Marcelo viria? É uma pergunta, então, eu acho que é uma junção também, é uma junção das coisas, de você ter esse lado emocional do Marcelo, e por outro lado, um apoio seu, dessa parte racional, de conseguir trazer ele, de conseguir mudar essa coisa bruta que era, eu acho que é isso que as pessoas às vezes não enxergam, Eu acho que o mestre foi um jornal, de ver a necessidade do jiu-jitsu de São Paulo, e ter colocado o Marcelo, naquele exato momento, dentro de São Paulo, acho que foi, o mestre foi um cara à frente do tempo dele, de ter tido essa sacada, um gênio do Marcos, Essa sensibilidade, essa sensibilidade, Essa sensibilidade que ele teve, aí foi primordial, O mestre, mais um pouquinho da vida pessoal, tudo bem que o Marcelo era o caçula, o Silvio, eu conheço, acho que o Silvio é muito parecido, A Gisele, não é, mas na época, na época que ele está, na época ele era ainda o caçula, mas eu digo o seguinte, eu conheço, o Silvio, eu acho ele muito parecido, fisicamente, até, como personalidade também, como é que era essa relação, quer dizer, um irmão praticamente tomava toda a atenção dos pais, quer dizer, os outros iam sozinhos, e os dois tinham que ficar em cima do Marcelo, era mais ou menos isso ou não? Era isso mesmo, o Marcelo era 100%, eu viajava muito, dentro da minha atividade de marketing, viajava muito, e volta e meia, quando eu falava com a mãe dele, tinha sempre uma notícia nova, o Marcelo caiu, quebrou o queixo, o Marcelo fez isso, o Marcelo foi expulso da escola, o Marcelo isso, o Marcelo... Quer dizer, era 100%, porque ele era intenso, a intensidade do Marcelo era em todos os lugares, era dentro da família, não só na família direta dele, quer dizer, pai, mãe e os irmãos, mas na família inteira, família inteira, ele era, qualquer lugar que ele chegasse, e quando ele chegava, ele abraçava e beijava todo mundo, quer dizer, dentro do jiu-jitsu, que hoje se abraça e se beija com naturalidade, o Marcelo foi o perpulsor disso, quer dizer, ele que fazia isso e as pessoas se chocavam, porque não era habitual, enfim, mas ele era assim, ele era assim com todo mundo, com o pai, com o avô, com todo mundo, todo mundo, e era... Eu tenho uma pergunta de uma passagem do senhor, aproveitando esse gancho aí, eu acho que o Marcelo uma vez pegou um carro do senhor, que o senhor tinha ido viajar, o senhor falou de viagem, acho que na época o senhor tinha uma Mercedes muito bonita no condomínio Nova Ipanema, que aí me parece que o senhor olhou pela janela, o senhor pode contar para a gente? Eu tinha uma Mercedes, foi gozado, eu trabalhava no Jornal do Brasil e morava na Barra de Juga, no condomínio Nova Ipanema, e uma vez eu estava em casa e o porteiro, o porteiro chegou e ligou para a minha casa, disse, ô professor, o seu carro passou aqui, e o Marcelo tinha 15 anos, o seu carro passou aqui, eu disse, caramba, desci na garagem, fui ver, o meu carro não estava lá, aí, olha, o meu carro passou aí, só podia ser o Marcelo, não tinha outro, ele pegou o carro e foi rodar com o carro, e aí, quando ele voltou, eu esperei ele na porta, eu esperei ele na garagem, demorou para caramba, mas eu esperei, com paciência, e aí foi até, aí foi um negócio assim, meio brabo, eu comecei a brigar com ele, olha, você quer fazer esse tipo de atitude comigo? Então, você vai entrar na porrada como qualquer homem, pode fazer o que você quiser, então, vamos embora, vai agora, enfim, mas, aí ele, Maurição e o Silvio, uma outra vez, pegaram, eu tinha uma perua, como é que chama aquilo? Rapaz, era um carro da GM, nem me lembro, enfim, caramba, caramba, exato, eles, eles voltam mesmo e levavam a caramba, e a Mercedes, um dia eles saíram com a Mercedes, e quebraram o eixo dianteiro da Mercedes, mas conseguiram parar a Mercedes dentro da garagem, e quando eu fui sair para trabalhar, não, a segunda-feira, ao dar a primeira movimentação com o carro, o carro caiu, cambrou assim para um lado, e, caramba, o que é isso? Eles armaram o troço direitinho, botaram tudo no lugar direitinho, com aparência, e não entrava, o guincho não entrava na garagem, então eu tive que chamar uma oficina para dentro da garagem para consertar o carro que eles haviam quebrado, e, sabe, não adiantava, quer dizer, eu queria falar com o Marcelo, pô, poxa, larga, esse negócio é material, você manda consertar, está tudo bem, e, pô, eu, cara, eu tenho que trabalhar, agora, sabe, quer dizer, eu fui trabalhar com outro carro, deixando a mãe lá em Nova Ipanema, sem carro, enfim, eu digo, você está vendo as consequências? Papai, está tudo bem, tudo maravilhoso, e ela sempre, sempre tudo bem, tudo maravilhoso, e a gente, agora, ele era muito querido, dentro da família, tem umas fotos aí, que eu queria que o Sandro colocasse aí, antigas aí, das primeiras academias, as primeiras aulas do Marcelo, coloca aí para a gente ver. Isso aqui em Nova Ipanema, olha, Nova Ipanema, foi um negócio especial, vejo o Marcelo ali, novinho, foi nessa época em que ele pegava o carro, e o porteiro dizia que o meu carro tinha passado por ali, pela portaria. Então, deve ter esses meninos aqui, deve ter alguém, eu tenho a impressão de que é uma aqui, estou vendo a cara aqui, estou vendo mais ou menos se eu lembro. O Silvio falou que tem um representante de vocês no Canadá, que está aqui nessa foto. É o que está de faixa amarela? É médio? Não, está de faixa amarela. É, é o de faixa amarela aqui, é o faixa amarela, é o segundo faixa amarela. O que acontece é o seguinte, o Marcelo tinha esse grupinho, eles estavam sendo treinados, eu montei essa academia, junto com o Ricardo Mudo, lá em Nova Ipanema. O meu objetivo era formar o Silvio e o Marcelo como professores de jiu-jitsu. Como eles eram ainda muito jovens, o Silvio era faixa roxo, o Marcelo faixa azul, então eu achei que esse caminho fosse dar a eles, e nós passamos alguns anos ali, com essa academia improvisada, que era um esqueleto de uma obra que não foi adiante, a gente comprou o tatame e montava aquilo todos os dias. E aquelas placas de madeira que vocês viram ali na foto, eram as coisas que a gente tinha que montar, porque a ventania, quando entrava lá, a gente não podia nem montar o tatame. Então, montamos aquele negócio, era um negócio precário para caramba, mas era um sucesso, uma academia lotada de gente, e a gente de todos os lados, porque era uma atração, e foi ali o Marcelo que começou a dar os primeiros passos para ensaiando a sua qualidade de professor e de treinador. Nós começamos em final de 70, 79, por aí, depois já... Isso deve ter sido por volta de 82, por aí. 82, 82, o Marcelo teria 16 anos. Mestre, e quando o senhor tomou a decisão de colocá-los no judô, conta um pouquinho sobre isso, o porquê também, se era por uma deficiência técnica do jiu-jitsu naquela época, em colocar para baixo, ou era disciplina, ou era tudo junto, o que o senhor pensava naquela época? Eu era muito amigo do Jorge Medi, o grande sensei Jorge Medi, e muito amigo desde o tempo da Academia Gracie, quando ele chegou na Academia Gracie, em que ele não falava português, ele se sentia muito confortável em ir na minha casa, porque o tratamento que ele recebia lá era muito cordial, ele gostava muito de estar lá em casa. Quando ele se afastou da Academia Gracie, foi trabalhar numa academia de judô, eu ia lá de vez em quando visitamos para ele. Mas depois ele foi para o Japão, quando ele voltou do Japão, ele voltou com uma formação fantástica, de professor, de grande formador de campeões. Qual a Academia que ele foi? Qual a Academia primeira que ele foi? Foi do Cordeiro? Eu não lembro. Não, não, foi... Eu não sei se era do Hermani. Acho que era do Hermani, né? É, a Academia do Hermani, que era na rua Jangadeiro, se não me engano, ali em Ipanema. Ele foi para lá, era uma salinha até pequena, era um local, inclusive, que não existe mais. Esse endereço era uma casa, uma casa de dois andares, na parte de cima tinha um tatame pequeno onde ele dava aula ali. Então, ele foi para ali, eu ainda ajudei algumas vezes, vai entrando alunos e tal, mas o Jorge depois foi para o Japão. Quando voltou, ele voltou muito preparado. Eu me encontrava sempre com ele na praia. E ele sempre dizia para mim, pô, vem cá, vem treinar. E eu fui treinar com ele em 60. Em 60 eu fui treinar, porque eu sentia necessidade. Aí dentro do que o Pazial falou, eu sentia uma necessidade enorme de um aperfeiçoamento da parte de equilíbrio, da parte de controle. Sabe, pegar zikimono, uma série de coisas, e que o Jorge era um grande especialista nisso. E eu treinei com ele muito tempo. Muito tempo. Cheguei a disputar campeonato de judô e tudo mais. E aí, quando eu voltei, voltei a dar aula de jiu-jitsu exclusivamente, exclusivamente dentro do tempo que eu dispunha, que era na academia do João Alberto e tal, depois na academia do Álvaro. e nós montamos esse negócio de Nova Ipanema, eu sentia a necessidade, tanto do Marcelo, quanto do Silvio, quanto do Maurição, de fazerem um trabalho na área de judô. principalmente com o Medi, que era um cara que tinha uma exigência disciplinar enorme. Um camarada que passou, estudou no Japão, ele sofreu pra caramba lá, até aprendeu o que era disciplina. Aí, ele precisava de um enquadramento dos três. O Silvio era mais enquadrável, mas o Marcelo era absolutamente impossível de enquadrar, e o Maurição era um meio termo. Então, eu levei ele pra academia. Até nesse primeiro dia de treino, eu tinha um vídeo disso, ele sumiu, esse vídeo. O Marcelo chorava, ele dizia, papai, eu quero ir embora daqui, esse homem é louco. O Jorge Medi deu-lhe umas covas, não só as covas, o Jorge nem botou a mão dele, não, mas foi botando ele pra treinar, fazer ticombo, depois fazer randoria e tal. Meu caro, ele sofreu, mas eles se apegaram, e foi a partir dali que eles deram um grande passo. O Marcelo ficou um grande, um grande especialista, disputou o campeonato de judô. Só que o Marcelo, como o rebelde que era, e como um cara que questionava as coisas, uma vez no campeonato de judô aqui em São Paulo, representando lá a academia do Medi, ele foi desqualificado, desclassificado, porque não sei o que aconteceu, e o hábito falou alguma coisa, ele foi questionar o cara, vem cá, mas pô, eu estou fazendo o negócio certo, enfim, aí foi desclassificado, mas enfim, ele foi muito bom, e foi muito positivo, e ele foi um alavancador, porque muitos praticantes de jiu-jitsu, como o caso do Rickson e outros, sentiram a necessidade de fazer, já havia antes disso, o Hall já tinha sido um praticante de judô, mas não com o afinco, e não com a determinação, que foi o Marcelo foi, o Marcelo Silva e o Maurício foi exatamente por essa razão, era uma questão disciplinar, e uma questão de complemento técnico, com certeza ajudou muito, muito. Mas eu tenho uma pergunta, o senhor falou do Rollis, o senhor sabe se teve alguma interação nesse meio tempo de Marcelo e Rollis antes do falecimento dele? Eu queria saber, eu não... Não, é até possível que tenha havido, porque eu não acompanhei de perto, eu confesso a você, é possível, porque eu não me lembro exatamente quando foi que o Rollis morreu, mas o Marcelo começou a frequentar a Academia Grace, a Academia do Rickson, eu se não me lembro, 14 ou 15 anos de idade, portanto, eu não sei, isso aí por volta de final de 70, de 70, início de 80, portanto, eu não sei se já houve a possibilidade... Ele morreu em 82, mestre. 82, então, possivelmente, ele deva ter se encontrado... O Marcelo tinha quantos anos aí? 82, tinha 16, 16 anos, mas com certeza se encontraram, porque eles treinavam no mesmo lugar, apesar de que a essa altura, o Rollis já dava aula na Academia, dividia a Academia com o Carlson Grace em Copacabana, já não era diferente, mas, enfim, é muito provável que isso tenha acontecido, muito provável. O mestre... Diga. Desculpe. Vale, vale. Não, não, só mais uma coisa do judô, é que eu estou curioso agora, porque é assim, quem treinou o judô, eu treinei pouco o judô, o Fernando sabe muito... Assim, uma pessoa como o Marcelo, para um treino japonês de judô, na minha opinião, é praticamente em compatível, eu não consigo entender, porque o Uchikomi, aquele Uchikomi que é infinito, infinito, é aquele treino que você não pode falar, quanto tempo ele se carou lá, mestre? Ficou muito tempo, ficou muito tempo, o Jorge Medina era apaixonado pelo Marcelo, porque o Marcelo, apesar de toda a rebeldia, de toda essa irreverência que tinha no seu comportamento, ele era um cara extremamente disciplinado quanto era necessário, ele se enquadrava, ele se enquadrou com o Jorge, e foi uma coisa impressionante, para mim foi uma revelação, ele entrava na academia e cumpria tudo o que era, e com um detalhe, que o Jorge ficava impressionado, o seguinte, este menino é de ferro, esse cara tem um super-homem, tem um pulmão de aço, que o aquecimento do Jorge Medina era subir três vezes os dez andares do prédio onde ele tinha a academia, depois a gente ia correr nas dunas de Ipanema, quando tinha duna em Ipanema, e geralmente a gente corria com o camarada nas costas, e depois voltava para a academia, aí tomava um banho, trocava, botava o queimão, aí ia começar a fazer o ticôme, sabe, duzentos ticômes de direita, duzentos de esquerda, não sei o que e tal, meu caro, só um super-homem dá para fazer isso, como o Jorge naquela época treinava, inclusive, quando eu treinei, isso foi antes do Marcelo, ele treinava a equipe brasileira, eu muitas vezes treinava junto com a equipe brasileira, que era para mim um pavor, porque eu apanhava para caramba, porque os caras eram muito bons, e muito preparados, todos os garotos jovens, eu tinha que trabalhar, mas o Marcelo era um setor extremamente disciplinado, e o Jorge tinha uma paixão pelo Marcelo, porque ele conseguiu dobrar o Marcelo, o Marcelo entrava na academia do Jorge, era uma outra pessoa, fazia exatamente tudo o que deveria fazer, do seu ponto de vista de respeito, de reverência e tudo mais, e ele trouxe isso com ele, na bagagem dele, para tudo o que ele fez a seguir. Em São Paulo, eu me lembro que, quando eu vi ele, eu estava em São Paulo, e logo no início, as pessoas vinham falar comigo, e eles, olha, você chama ele de mestre, foi a primeira vez que alguém obrigou alguém a chamar um professor, juiz de mestre, chama ele de mestre, sabe? E a questão, o Fernando acompanhou de perto isso, o Marcelo tinha, na parte disciplinar, ele tinha uma exigência grande, agora, o coração era maior do que tudo, então, de repente, ele abria a mão, aí virava amigo, então, não abria a mão, mas as aulas dele eram aulas bastante disciplinadas, o que tinha respeito principalmente, ao respeito que havia, ele trazia uma bagagem de uma filosofia antiga dos praticantes, eu disse que é o seguinte, você me respeita primeiro porque eu sou mais, eu bato em você, se eu não me respeitar, vai tomar um couro, então, mas, por outro lado, ele passou a exigir das pessoas que eles tivessem uma reverência especial e todas as aberturas de aula que nós tínhamos eram sempre baseadas naquela mesma condução que se fazia nos dojoes de judô, então, isso foi, e aí, daí para diante, foi sempre assim, foi sempre assim, então, ele... Gostava de entrar no que, Mestre? Gostava de entrar no que? Olha, o Marcelo tinha, olha, o Marcelo tinha uma queda que era preferida dele, o Fernando, me lembra aí, agora não estou lembrado, o Marcelo tinha ultimata muito, o Marcelo tinha ultimata, o Marcelo tinha ultimata, o Marcelo tinha seu agente forte, tinha um barai forte também, e ele jogava de canhota, né? É, jogava de canhota, ele me surpreendia. Nos vídeos que eu vi aqui, demonstrando aqui, eu vi uns Tayotoshi lindos, assim, que ele dava também. É, o Marcelo tinha muita facilidade, ele tinha um quadril muito rápido, muito forte, a explosão dele é batida, de quadril dele, era um negócio impressionante, porque o Marcelo não tinha, não era o tipo de lutador para entrar em determinado tipo de queda, mas ele dava quedas que surpreendiam. Mas isso tem muito a ver com toda essa fase com o Jorge Medina, eram da mesma estatura e o Jorge tinha um Tayotoshi que era uma covardia. Qual que era a altura do Marcelo, mestre? Um e setenta e pouco, não me recordo, não me recordo, mas um setenta e quatro, talvez, um setenta e cinco, por aí. Ô, mestre, agora uma pergunta sobre essa, depois o Fábio vai editar isso aí na cronologia, né? Mas avançando um pouco, naquela luta com o Cássio Cardoso, que infelizmente só tem o filme da última, que deu lá um empate. É. Empate, né? Para mim, aquilo é empate, ninguém ganhou empate, mas deram a vitória para o rapaz. Mas nas outras duas que o pessoal contou aqui, que o Cássio voou algumas vezes aí. teve um Fluminense que o Marcelo entrou, se eu não me engano, no Harai de esquerda e jogou o Cássio, inclusive, fora da área de luta. E ganhou a luta por isso. Foi nos únicos dos dois pontos. O Cássio era um monstro lutador, um monstro lutador. Sabe? Então, era um cara com uma dedicação muito forte, muito consistente na sua forma de lutar. e aluno treinado pelo Carson Grace é casca grossa. Não tem dúvida alguma. Ou então não vira lutador. Então, as lutas dele sempre foram duríssimas, duríssimas. Eu me lembro dessa do Fluminense, que foi um aré que ele deu de canhota, que foi lindo. Eu cheguei a dar um pulo até na hora, porque foi tão bem dado, foi tão perfeito. E isso, havia um vídeo que circulava por aí, não sei se até comigo ou com o Marcelo, que estivesse esse vídeo, e que mostrava esse momento da queda. Mostrava exatamente o momento da queda. E havia até uma curiosidade, porque naquela época, como era muito novo, a federação de jiu-jitsu era muito nova, o grande mestre Hélio Grace ficava sentado numa mesa, junto com o Carlos Grace, a família e tal, numa mesa, e o Hélio comandava o árbitro em pontos. Olha aí, ela dá dois pontos aí, que foi dois pontos de queda. Passou a guarda, ela dá dois pontos. Então, porque era tudo muito novo. Antes não havia pontuação, não havia nada. Então, essa foi uma das lutas. A outra luta, eu não me lembro de detalhes, e a última foi aquela luta de quase uma hora, foi uma hora. Foi uma hora. Foi duas de time. Isso, exato. Agora, o mestre, eu só escuto falar do Castro. Na verdade, eu acho que o Castro também era uma luta de um lutador, primeiro que tinha um material humano, o Carson lá, tinha muito material humano para treinar, mas assim, eu não consigo ver, ninguém mais bateu de frente com o Marcelo. Teve mais algum lutador que ele tinha como rival? Não, 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 não. O que eu me recordo, eu não tinha. Ele fez muitas lutas e todas elas com uma certa, sabe, uma certa facilidade. Inclusive, uma luta que ele fez em Minas Gerais, em que ele fez um negócio extraordinário. Ele fez uma passagem de guarda com chave de braço que até hoje o pessoal está perguntando como é que foi aquilo. Sabe, numa final. Então, ele não tinha, não tinha, ele não tinha adversário. Havia bons lutadores, mas o Castro Cardoso foi um lutador preparado pelo Castro para justamente fazer, entre outras, mas de fazer frente ao Marcelo. porque o Marcelo vinha da linhagem desse Helio Gracie, Henricson Gracie, e o Castro criava a sua equipe. E era o único que estava mais ou menos na mesma, que os outros todos acabaram virando amigos do Marcelo. Aqueles contemporâneos, tipo o Gustamante e tudo mais, viram amigos do Marcelo. Mas o Castro e o Castro eram extremamente respeitosos e várias vezes nós tivemos a oportunidade de conversar, um jeito extremamente respeitoso e foi, para mim, foi um dos melhores ajudadores que o Castro formou. Agora, o mestre, inclusive, eles nunca brigavam com entrevistas, eles falavam sempre comportados, era uma coisa até, o Marcelo era quase que impensável aqui na CPF, aquela situação de respeito. Agora, mestre, a parte de vale tudo, o que você lembra dessa fase que ele começou agora a entrar? Porque a impressão, eu estava comentando em outra entrevista que toda vez que eu vejo essas lutas do Marcelo, eu vejo ele como um lutador de vale tudo mais, ele gostava desse negócio, porrada mesmo. É, ele sempre gostou, ele sempre gostou muito, muito do vale tudo. Quando houve a oportunidade dele fazer aquela luta que era para representar o Rickson contra o Flávio Molina no Maracanãzinho lá no Rio, aquela luta foi curiosa porque ele tinha um treinamento regular que ele fazia na academia do Rickson, com o Rickson e com a equipe lá, e ele fazia treinamentos comigo, e eu geralmente fazia um treinamento com exigência um pouco diferente. Eu tinha um grupo de pessoas conhecidas, pessoas que eram seguranças, muito fortes e tal, e eu pedi aos caras para baixarem o sarrafo nele, falei, entra aí, bate nele, bate, bate para valer. O Marcelo só pode dominar, controlar, levar para o chão e finalizar, sem humilhar, porque depois esse camarada pode ficar zanitado contigo. Depois que sair daqui a coisa complica, aí ele virou-se de volta a ser o que ele era. Mas aqui, então, era um outro tipo de formato. Agora, sempre era, ele nunca, nunca teve nenhum problema assim, deixa que eu faço. Sabe, lá em Nova Ipanema, o Marcelo com 16, 15, 16 anos, houve uma vez um episódio de jogo de futebol, começou a sair uma pancadaria, eu percebi que o negócio ia esquentar e me afastei da arquibancada, assim, me afastei um pouco e fiquei mais numa posição que eu tinha um visual mais amplo, para ver quais eram as ações. Porque era um condomínio contra outro, era um negócio meio quente e tal. Quando eu percebi, o Marcelo estava colado do meu lado. O que eu fiz, ele fez do meu lado, ele ficou do meu lado, não deu uma palavra. Quando o negócio esquentou, eu comecei a agir e ele começou a agir também. Sabe, a gente foi fazendo e nós dois ficamos sozinhos. Ficamos sozinhos e foi interessante porque a gente conseguiu abafar um bocado e resolver bastante a coisa. Chegando que, em um dado momento, a minha filha mais velha, Mônica, disse, papai, papai, vem correndo com o Marcelo, está sangrando muito. E alguém tinha dado, porque tinha o outro condomínio, tinha um grupo que tinha uma espécie de mini escola de samba, então tinha instrumentos de escola de samba e o cara pegou um chucalho daquele e bateu na cabeça do Marcelo, na covardia. Então, abriu um buraco na cabeça dele e eu cheguei correndo para ver o que tinha acontecido e quando vi o Marcelo, eu disse, Marcelo, você está me olhando, está me vendo? Estou vendo, vamos para a porrada. Eu disse, você está bem, está a ordem? Então, vamos embora. Então, aí continuou o meu negócio. O senhor Flávio conta com uma calma, você vê? Devia estar pegando fogo, a temperatura devia estar a mil graus, o senhor Flávio, né? Sempre polido, falamos, criamos tudo isso. Então, eu estou dizendo o seguinte, imagina o Marcelo, imagina o Marcelo sangrando, mas sangrando abundantemente. A mãe queria levar ele para o hospital na hora e a primeira coisa que eu fiz é que o sangue corria pela cabeça, no rosto, e ele passava a mão, assim, para tirar o sangue do olho e eu perguntei, Marcelo, está bem? Estou bem, estou bem, vamos para a porrada. Eu disse, dá para fazer? Eu digo, dá, então vamos. Então foi, agora, o que acontece é que, outra pergunta que vocês tinham feito ali, que era uma relação... Não, eu queria saber se o senhor chegou a ver, teve oportunidade de ver, ele fazendo algum treino, treino mais solto com o Rickson, treino duro mesmo, treino duro com o Rickson. Eu me lembro até a data, não o dia, mas eu me lembro o ano, 82, ainda morava, não, mas lembro, e o Marcelo ia para a academia treinar, a academia do Rickson, à tarde, que era na Lagoa ainda, no Vasco da Gama. E aí ele chegou, vai, vem comigo, vamos lá, vamos lá, aí você vai rever a garotada toda, aí eu fui, você vê o queimono e tal, e cheguei lá, a rapaziada toda, os irmãos do Rickson, bota o queimono, vamos rolar um pouco aí, aí começamos a treinar, bater bola, quando chega o Hélio Gresa. E o Hélio perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu vim treinar aqui com os seus filhos e tal, não, você vai treinar comigo. Aí tá bom, aí depois eu comecei a treinar com o Hélio e tal, e em um dado momento o Rickson chamou o Marcelo e eles foram para uma outra salinha. O Hélio disse para mim, peraí, 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 aí ele levantou e foi atrás deles, eu fui junto. Tanto que na hora que eles entraram, o Hélio ia fechando a porta, eu botei a mão, eles dizem, o que você quer? Eu digo, eu quero o mesmo que você, o Rickson e o meu filho, então, aí eu vi um treino, os dois morriam de rir, era um negócio, era tão bacana, era um negócio que, se filmado, era inacreditável. Você não podia imaginar a destreza, a facilidade, é como se dois tigres estivessem brincando, sabe, num momento de alegria, sabe, mas uma coisa fantástica, 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 eu fiquei tão maravilhado com aquilo, que depois, quando eu saí e o Marcelo foi comigo de volta, eu lembro que a gente tinha que dar aula à tarde, ele foi comigo, ele disse, Marcelo, que treino legal, a gente faz sempre assim, sabe, então, eu só tive essa oportunidade de ver, um treino mesmo, um treino rola, um treino solto, mas era, às vezes, tinha um apertozinho de um lado, aperto de um outro, que era o teste, era a necessidade de testar um ao outro e auto-testar-se, então, agora, era uma coisa assombrosa, assombrosa. Mestre, na época do senhor, o senhor falou uma coisa muito interessante, eu acho que é bom falar para a galera que está chegando agora, o negócio de fechar a porta, na época do senhor, o mestre Helio fechava muito a porta? Tinha muito disso? Muito, muito disso, você estava assim, ele venha comer comigo, ele tinha um dojozinho, tinha vários, ali na Academia Grêsse, lá de cima da cidade, havia um, dois, três, quatro, cinco de cima, ele chamava, chamou algumas vezes, vem comigo aqui, aí chegava e pá, chave na porta, lá de dentro, ou então, se você tivesse, ele chamava alguém, ele fechava a porta, e você não tinha acesso, sabe, era, era de portas fechadas, como o senhor dizia na época, nós vamos fazer um trem de portas fechadas, o que vai acontecer aqui dentro, ninguém sabe, e vai ficar entre nós. E com o senhor, já aconteceu várias vezes, de fechar a porta, e o senhor se pegar com alguém? Já, isso aconteceu várias vezes, eu fiz isso com o Marcelo, várias vezes, e fechava a porta, o Marcelo vem comigo, agora nós vamos conversar aqui os dois, aí a mãe dele ficava enlouquecida, o que a gente fazia vale tudo, é porrada mesmo, sabe, e a mãe disse, você é louco, você é louco fazer isso com um menino, um menino de 16 anos, eu digo, menino, você já é uma fera, e se eu vacilar, ele me bate, então, eu tenho que me impor, então, aqui em São Paulo, uma vez, na training, teve um episódio que me marcou profundamente, com o Marcelo, o Marcelo chegou, papai, hoje nós vamos treinar, nós estamos sozinhos, sozinhos, hoje nós vamos treinar, tem ninguém aí, nós vamos treinar, eu digo, vamos embora, o que você quer fazer? Ele disse, não, eu quero rolar contigo, vamos começar em pé, aí ele também, você quer começar em pé? Eu digo, não, eu vou para o chão, para me derrubar mesmo, então, eu vou para o chão, mas eu quero, eu quero já começar, então, vamos embora. Então, a gente começou, rola no chão, e eu comecei a fazer o que eu achei que era uma brincadeira, mas ele estava querendo, ele queria testar-se, então, num dado momento, ele parou, ele com lágrimas nos olhos, papai, papai, você está me sacaneando, papai, porque você está brincando comigo, mas não era isso o propósito? Não, você está me sacaneando, eu quero que você me bata, eu quero que você me bata, eu digo, mas Marcelo, não tem propósito para te bater, até porque eu não vou poder te bater, quem pode te bater? Aí ficamos numa discussão, levamos mais tempo discutindo do que treinando, papai, eu quero é porrada, eu quero você, fazendo o que você fazia, quando foi lá em Alpanema, eu digo, Marcelo, já foi tempo, agora inverteu, sabe, agora inverteu, não, papai, mas está demais, você está fazendo umas coisas muito legais, mas só que você está me humilhando, quando eu estou humilhando, Marcelo, vou te humilhar, não posso te humilhar nunca, se você resolver fazer o que você sabe fazer, você vai me atropelar, então, aí eu já tinha o quê? Eu já tinha uns 60 anos, talvez por aí, quase, então, mas foi muito, para mim era uma alegria, e volta de meia a gente fazia isso, mas esse dia foi de porta fechada, nós dois sozinhos ali, aí depois começou a chegar alguém, e falei, papai, está bom, está bom, está bom, está bom, sabe, chegou alguém, aí ele não queria que ninguém visse, aquilo era intimidade pura. É interessante isso, porque são coisas que vão se perdendo, não tem mais, às vezes eu faço, e para mim é um prazer estar ouvindo tudo isso, porque eu estou sabendo de onde vem a minha origem, tem gente de vocês aí, vendo o senhor, vendo o mestre Flávio, e eu estou herdando isso, e hoje eu posso contar uma história diferente, porque eu estou ouvindo o que o senhor está me falando. Hoje isso seria praticamente, seria todo mundo preso, se a gente fizesse isso aí hoje, acho que é todo mundo preso hoje. Cara, mas eu dou aula com o Chinai na mão. Mudaram muito, né? Eu dou aula com o Chinai na mão, todo mundo me chama. Fernando, rapaz. Eu sento a chinesada na molecada e falo, aqui é Brasil, é Chinai na mão. Muito bem. Essa fase já que o Marcelo já estava parando de lutar, que o Fernando também acompanhou, que é quando ele já estava, ele já tinha feito os valetudos, aquele em São Paulo, aí depois, enfim. Ele já estava se dedicando mais realmente à parte de aulas, né? O senhor acha que talvez tenha faltado para ele, alguma coisa nova, talvez? A gente ficou sabendo que ele tinha até uma passagem para ir para os Estados Unidos. Talvez, será que faltou para ele algum estímulo, algum desafio maior? Agora, quando ele já tinha saído, já se aposentado ou não? Eu acredito que sim. Apesar de que, mesmo nessa época, isso foi já 90, talvez 91 ou 92, o Marcelo chega na minha casa, que é ali onde o Fernando falou, que era ali em frente à Chacara Flora e tal, e ele chegou para mim e falou, pai, eu vou fazer uma luta no Ceará, se eu não me engano, com o Zulu. Já falei com o empresário, não sei o quê, ele disse, pera, 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 Marcelo, quem é esse empresário? Bota ele em contato comigo. Quero conversar com ele. Você não vai fazer luta nenhuma com o Zulu. Não tem cabimento para uma luta tua com o Zulu. Muito mais nesse momento. Você não está preparado? Você não está treinando? Não, é no sábado que vem. Eu disse, você é louco, que sábado que vem? Você não vai. Ela tocou a passagem, já mandou a passagem, bota, eu quero falar com o empresário. Aí falei com o empresário, mas está tudo pronto aqui. Eu disse, meu caro, quando for assim, fala comigo, que o Marcelo topa qualquer negócio. Agora, quando você quiser que o Marcelo lute, você fala comigo primeiro, e aí nós vamos resolver quando isso será feito. O Marcelo está se dedicando a uma vida muito mais pacata, muito mais tranquila, sem treinamento, sem nada. Ele diz que está pronto. Ele está sempre pronto. Agora, o que acontece é o seguinte, a realidade indica outra coisa. E com o respeito que eu tenho pelo Zulu, que é um grande lutador, eu acho que o Marcelo necessitaria de uma pequena adaptação, um pouco mais, para retomar a sua forma e a sua condição, que sempre teve. Então, anulei o negócio, o cara ficou bravo comigo lá, vou perder tudo aqui, do cara, lamento, mas ele não vai. Mas isso foi, estou falando em 92, ele já tinha se aposentado, mas volta e meia pintava alguma coisa, e se convidasse, ele ia fazer. Esse é que era o grande problema. O senhor acha que ele estava no caminho do UFC, ou estava com uma certa idade já? Já, o Marcelo morreu, ele tinha 30 anos, foi em 95. O UFC começou em 94. Então, o Marcelo teve uma visão quando ele estava na Austrália, e quando estava na Austrália, ele tinha um amigo, que era um dono, eu acho que um dono de um restaurante, era um japonês, e esse japonês, extraordinário. E eles combinaram uma luta de fazer vale tudo no Japão. Eu estou falando isso em 85, 84, 85. Sabe, a visão dele de que era possível fazer uma luta, e ele disse, olha, vou fazer uma luta por um milhão de dólares. Você imagina, eu estou falando em 84, muito tempo antes de tudo aquilo que ocorreu, mesmo no Japão, com o Pride e tudo mais. Então, ele já enxergava essa coisa, e naquela época ele estava preparado, quase foram para o Japão. Mas, já no caso do UFC, que já começou em 93, e não estava em condições, já talvez, para começar no UFC, não fosse o aconselhável, porque não era, inclusive, a linha da família Grace. A linha da família Grace era deixar o Reus liderando aquilo durante o tempo que fosse possível. E depois, já que a coisa expandiu, mas aí o Marcelo já tinha, inclusive, falecido. De ir lutar no Japão, de lutar na Austrália, de lutar para a Austrália, é aquele vídeo que tem o Marcelo se preparando, ele e o Rickson, que a gente vê na internet, que eles fazem ginástica natural. Eu lembro o Marcelo comentar desse vídeo, dessa entrevista, que foi o intuito deles de ir para o Japão lutar. É isso, mesmo? Inclusive, o Rickson acabou indo, mas um pouco mais tarde. Mas o fato é exatamente aqui. Mas aquilo ali já foi depois da Austrália. E na Austrália, inclusive, houve um episódio que foi curioso, porque o Marcelo pegava onda, e ele uma vez entrou lá nas ondas cabulosas, e os Black Trunks vieram chegar, um deles, chegou e falou, sai daqui, porque aqui é só para quem sabe. Aí ele disse, não, não vou sair, não. Se não sair, vai ter um prejuízo. Ele disse, então, vamos começar a resolver isso agora, vamos lá para a areia. Aí eles foram para a areia, o Marcelo pegou, o cara botou no chão, dominou, trouxe o cara para dormir, e os outros, o que aconteceu? Que magia é essa? Então, o Marcelo explodiu na Austrália, virou amigo de todos os grandes Black Trunks do surf da época na Austrália, de vez em quando ele dizia, papai, vem um fulano aí, um nome desse, famosa época, ele vem aí, vai ficar lá em casa hospedado. Enfim, e ficava mesmo. E aí, um dia, o Marcelo foi para a noite, eu acho que foi em Sidney, ele foi para a noite e diziam para ele que a segurança de uma boate lá era um Karateka fortíssimo, e realmente era um cara muito grande. Aí ele chegou lá na frente, do camarada e disse, olha, eu quero saber o seguinte, dizem que você é o craque aqui, o cara que bate em todo mundo, toma conta de todo mundo. Eu vim aqui para desafiar, para fazer uma luta franca, uma luta aberta, vale tudo. O cara disse, mas o que é isso? Você topa fazer, vamos fazer agora. Então, aí ele desafiou o camarada e o camarada disse, não vou lutar, não vou fazer luta com você, você é baixinho, você é pequenininho, o cara é enorme. E o Marcelo disse, então vou fazer agora, a porrada vai ser agora aqui. E aí ele botou o cara, dominou o cara e finalizou. Aí foi uma repercussão, saiu na imprensa. Aí apareceu um camarada que se dizia o rei da cocada na Austrália, e que apareceu como o defensor do tal segurança da boate, dizendo que lutaria com o Marcelo. Então, houve uma aposta, e esse japonês amigo do Marcelo teria feito uma aposta. Só que eles combinaram a luta que era proibida, fazer vale tudo para público, mas era um negócio de 50 mil dólares, uma coisa assim. E imagina só o que aconteceu com esses dois, dois malucos, o Marcelo e o japonês. Porque uma japonesa pegou 50 mil dólares, botou numa maleta, e combinaram a luta num lugar ermo. Eles foram para um espelhão, com um hotelzinho no meio do caminho, e o Marcelo passou a noite, raspa a cabeça, passou a noite sentado na cama e o japonês dormindo, abraçado na mala. Imagina só isso. Isso parece coisa de filme, mas foi a realidade. Só que na hora combinada da luta, parecia coisa do século XVIII, vai fazer um desafio, aí os padrinhos vão e tal. Então, o que acontece é que na hora da luta eles foram para o local e lá chegando não tinha ninguém. O cara deu no pé, porque o cara disse, olha, se esse cara vem com uma mala com 50 mil dólares, esse cara deve ser um mágico, deve ser um poderoso, não é possível. Eu sou aqui, o rei da cocada aqui, eu bato em todo mundo, ganho em todo mundo. Então, esse era o Marcelo fazendo coisas extraordinárias. Então, eu acho que aí foi, foi, já foi, depois ele fez aquela luta de vale tudo aqui em São Paulo. para a última luta que ele fez. Mas, enfim, mas ele fazia coisas desse tipo. Chegaram a entrevistar, eles entrevistaram, eu acho que foi o, não sei se foi o Gustamantes, que era patrocinado junto com ele, morava no mesmo apartamento no Rio de Janeiro, eles estavam em nenhum lugar. E eles já patrocinaram, eu acho que era o mesmo patrocinado. É, aí eles receberam todas as roupas do patrocinador e quando, não sei se foi o Murilo ou se foi alguém, algum outro, quando foi procurar a roupa dele, ele tinha sumido, o Marcelo tinha adotado tudo. Vamos embora. Então, o Henrique mandou fazer 50 camisetas, aí o Anselmo chegou para mim e falou, Fernando, sua camiseta era assim, assim, assim? Eu falei, é, vou passar lá na segunda-feira para pegar. Pode esquecer. Falei, como assim pode esquecer? Marcelo falou que você não precisa, já adotou todas as suas camisetas. Assim era. Era assim que ele fazia. Ele fazia isso. Ele fazia isso. Impressionante. Agora, ô, 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 mestre, é, já nessa, nesse período que o senhor falou aí, eu só estava no Rio, ele em São Paulo, eles estavam morando diferente, em cidades diferentes, é isso? No final da verdadeira? Sim. É, não, eu estava morando em São Paulo e ele estava no Rio. Ah, ele estava no Rio. É, ele resolveu ir para o Rio, ficou lá, quase que definitivamente, segundo ele me disse, não, eu vou ficar morando no Rio e tal, depois eu vou para os Estados Unidos, quando você perguntou até, depois eu vou para os Estados Unidos. Eu até disse, olha, tira isso da tua cabeça que você não vai para os Estados Unidos, você não vai conseguir, sabe? Não vai conseguir porque o que você está pretendendo é um pouco fora de propósito, sabe? o que o Hickson vai te ter lá, como, sabe, nesse momento. É uma questão de você repensar isso, Marcelo, repensa isso, ajusta a tua vida, vem para São Paulo para a gente trabalhar junto, porque dá tudo certo aqui quando a gente está junto. Mas, mas ele relutou muito, ele disse, não, eu vou ficar aqui, porque eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. a única viagem mesmo que ele ficou alucinado, foi uma vez que ele machucou a mão, ele teve uma cirurgia na mão para recuperação dos tendões, porque ele, sabe, ele deu um soco, um farol de um carro e quebrou, arrepentou tudo. E aí ele fez uma recuperação, e ele ficou para a minha casa, ele ficou na minha casa recuperando-se. Um dia eu cheguei para ele, e disse, Marcelo, estou com tudo pronto, e eu vou te mandar para o Tibete. Você vai ficar lá com os monges, uma temporada, já estou com passagem comprada, com tudo organizado. Rapaz, é demais! Eu digo, demais! Pô, com aqueles caras loucos, eu vou ficar, vai ser ótimo. Foi divertidíssimo. E eu quase, quase consegui. Mas aí houve uma interferência lá, e ele acabou saindo, e não cumprimos o que havia previsto. Então, mestre, se isso aí acontecesse, era praticamente Oscar, e a gente ia fazer uma refilmagem, isso aí em Hollywood, ia ser Oscar, porque você imagina o Marcelo Bering em Potala, sei lá, em Ilhasa, ele... Lá em cima, com aqueles monges, vestidos de monges, cabeça raspada, ele queria converter os monges, ia. que todos os monges iam lutar jiu-jitsu e pegar onda e iam. Verdade. Bom, mestre, assim, uma pergunta, o senhor que tem toda essa experiência de vida e de como mestre também, me parece, que vários grandes expoentes das artes marciais, um certo momento da vida, a luta em si, aquele negócio da coisa física mesmo, ela perde um pouco o sentido e os caras... Como é que perde o sentido? Ele muda um pouco o foco e a pessoa começa a focar mais no seu crescimento espiritual, né? Eu vejo muito isso, né, nas personalidades que a gente pesquisa e tal. E o Marcelo, provavelmente, era um cara que já estava cravado com esse negócio desde o início, né? Mas capaz de que ele se tornasse um cara cada vez mais espiritualizado, né? É, ele tinha uma coisa muito forte, porque... Meu pai era um sítio altamente espiritualizado, sabe? Era um estudioso profundo e tal. E eles tinham uma sintonia de passar horas um ao lado do outro, sem dizer palavra, era um negócio absolutamente fantástico. Era como dois monges, sabe? aprofundando-se espiritualmente, não sei classificar com orações ou o que fosse, mas havia um entendimento espiritual ali que era um negócio extraordinário. E essas coisas do Marcelo, se você avaliar bem, sabe? Todas elas têm... As forças do universo têm a mão aí, com certeza. Ele era um sítio altamente espiritualizado. Enquanto que ele via coisas como ele viu. Seu pai, na hora que você largar essa vida material, você vai reviver, você vai ser uma outra pessoa. Sabe? Quer dizer, naquela altura da minha vida, na altura das coisas que eu fazia, era absolutamente improvável uma coisa dela. Então, no momento em que isso acontece, realiza e você revela essa premonição do Marcelo. Tudo aconteceu a partir daí. Tudo, tudo, tudo na vida aconteceu a partir daí. Tudo que eu fiz no jiu-jitsu, eu paro no jiu-jitsu, dentro do jiu-jitsu, eu fazia pelo prazer de fazer, sabe? Mas eu não ocupava 100% do meu tempo. Me dedicava muito, mas não ocupava 100%. No momento em que ele me fez refletir, me fez tomar a decisão em que eu passei a estar 100%. Chegava na academia às seis horas da manhã, às dez e meia, às onze horas da noite. Então, realmente, houve uma mudança. E essa mudança foi exatamente dentro da perspectiva que ele traçou. Exatamente. É como se ele tivesse e falasse, o teu futuro será assim. Inclusive, com relação ao exterior. Eu comecei a ir para o exterior, principalmente para a Europa, exatamente em 2000. ele já havia dito isso muito antes. Você vai percorrer o mundo que o mundo precisa de você. Quero dizer essas frases, meu caro, sabe? E eu achava tudo isso muito interessante, mas não via realismo nem nesse assunto. Quando eu fui, quando eu dei o primeiro passo, em que eu fui convidado para dar um seminário na França em 2000, no avião, eu fui refletindo, meu Deus do céu, Marcelo e eu aqui. Imagina, meu caro. Eu tinha desistido, não queria mais viajar, eu viajei a minha vida inteira. Eu não queria mais viajar, eu queria ficar em São Paulo quietinho lá. E estou eu aqui, partindo para um negócio absolutamente obscuro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que eu estou aqui. E isso, graças a você, você previu isso. Foi uma viagem que eu conversei com ele para caramba, espiritualmente. Então, o cara em vida chocava e agora, depois da sua passagem, ainda continua influenciando todo mundo, né? É. Não, é verdade. É verdade. Marcando, marcando cada passo. As pessoas que se envolveram com ele, tiveram contato com ele, entenderam a relação com ele, com certeza, essas todas foram tocadas aí pela mão mágica e o espírito magnífico que ele tinha. O mestre, uma coisa que a gente não esperava é que o Marcelo, várias pessoas falaram sobre as cartas que o Marcelo... Eu vi uma carta dessa numa reportagem. Uma carta, um bilhete, né? Que ele deixou para os filhos. O Marcelo tinha esse hábito de escrever, enfim, colocar, externar aí, alguns sentimentos. Ele fez uma carta para o senhor, o senhor lembra de alguma específica? Muitas cartas, eu tenho várias delas gravadas aqui no meu disco aqui porque são mensagens fantásticas, coisas extraordinárias. Inclusive, a nossa sintonia era de tal proporção que no dia, provavelmente foi no dia em que ele faleceu, ele ligou para mim do Rio, eu estava no Rio, ligou para mim e disse para ele, olha, eu quero que você cuide dos meus filhos. Mas vem cá, eu estou precisando de você aqui, Marcelo, a academia está cheia, tem gente para caramba, eu preciso de você aqui. Não, papai, cuide dos meus filhos. E foi a última vez que eu falei com ele. Ele tinha me escrito muita coisa que eu tenho ainda guardada aqui, escreveu, mensagens, essas cartas, na atualidade, nos dias de hoje, você vai ver que ele estava que ele estava em outra época. É uma coisa absolutamente atual. Tem a ver com tudo que a gente está vivendo no momento. Eu vou falar uma coisa que o Fernando deve lembrar. No episódio que ocorreu na academia, eu estava dando um treinamento e haviam várias pessoas de fora. Estava lá o Fábio Gurgel, estava o Franginha, estava o, se não me engano, estava o Ralph Grace, estava o Ryan Grace, tinha um monte de gente, aquelas pessoas que vinham treinar eventualmente com ele. Naquele dia, eles estavam treinando sobre a minha coordenação. E ele chega na porta e dá a porta e diz, papai, que merda é esta? O Fernando lembra? Pô, eu disse, Marcelo, rapaziada, são seus amigos, elas vieram todos treinar aqui. Ah, é? Aí chegou para um aluno que estava em pé, tira essa calça e me dá aí. Ele trocou a roupa ali mesmo, porque ele nunca usava nada por baixo, ele tirou a roupa dele, a Soraya virou a cabeça, porque o Marcelo não tinha, para ele não tinha nada, nada era impossível. Então, ele botou a calça do camarada, de calça, de kimono, entrou e executou todo mundo. Deu um passeio, deu umas covas em todo mundo e você falou, agora pode continuar que todo mundo, agora o pessoal entendeu. E foi embora. E foi embora, pronto, só isso. Foi embora, quer dizer, era essa magia. Sabe, se ele estivesse bem ou não estivesse bem, não importava. Era um, sabe, era um cavaleiro que viveu antes da, muito antes da era em que ele deveria, ele vai reaparecer em algum momento. Deus te ouça. antes de ver o Obrigado.